Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Nicolas, ele não suporta que alguém tenha uma expressão nas redes maior do que ele quando o assunto é política. Nós sabemos que nesses últimos dias, o pastor Henrique Vieira, que nós fizemos um vídeo especial aqui, mostrando uma resposta para ele, para um outro pastor, pastor Isidro, que é um sujeito que esse pastor sargento, esse pastor vai ser pré-candidato à prefeitura de Salvador. E eu coloquei aqui uma resposta do pastor Henrique Vieira a ele, muito bem embasada, muito escaneada nos seus mínimos detalhes. E aí, isso viralizou na internet. E as pessoas estão realmente acompanhando, porque as pessoas estão começando a perceber que não é todo pastor evangélico que é um fundamentalista religioso, que é um extremista. E aí, o que aconteceu? Hoje, o Nicolas parou tudo, ele parou tudo, para falar e para detonar, para ir contra o pastor Henrique Vieira e a Jandira Feghali. O que eu quero dizer para você? Primeiro, falou que o pastor Henrique é pastor da Xopi. Chamou ele de pastorzinho. Humilhou de todas as formas, diminuiu de todas as formas. E o Nicolas não tem um centímetro da estatura do pastor Henrique. Não tem um centímetro da estatura, mas do alto da sua pequena Inês, ele grita lá para cima para tentar atacar o pastor e a Jandira. E é sempre assim, é sempre assim. Eu vou mostrar para você hoje, não as falas dele, porque ele apelou. Ele vai nas redes sociais, ele pega quem o pastor está seguindo. E olha, se você olhar nas minhas redes, pode até ser que eu siga pessoas da extrema direita, para acompanhar, do ponto de vista até jornalístico. Eu comecei a não seguir mais, mas no começo eu seguia para entender, para ver o que eles estão falando. Depois eu percebi que as pessoas começam a avaliar você por quem você está seguindo. Eu falei, bom, só falta agora eles começarem a ver nas minhas redes que eu estou seguindo alguém porque eu concordo com o que eles estão falando. Aí eu comecei a prestar atenção. Mas o que o Nicolas faz? Ele vai nas redes sem nenhum motivo aparente para atacar. Ele ataca quem a Jandira e o pastor estão seguindo nas redes. Para você ver o quanto isso é baixo. É revoltante, sabe? Eu vou trazer aqui para você essa discussão que houve entre o Nicolas e a Jandira. Mas só para contextualizar, porque eu não vou colocar o discurso dele aqui. Não vou republicar o discurso dele falando a respeito das redes do pastor. Também acho tão baixo, tão nojento, que eu também não vou republicar os ataques dele ao pastor Vieira. Henrique Vieira. Eu vou trazer para você esses vídeos, para você entender o que está acontecendo. Sempre pedindo para você dar o like. O seu like é muito importante. Outras pessoas como você vão acompanhar o nosso vídeo. E eu peço para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal, por favor. Eu peço para você. 40% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são inscritos, não são inscritas. Então é o momento para você dar essa força aqui para o nosso trabalho, tá bom? Daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou falar do meu amigo Tiago. Ele está fazendo uma divulgação dessa chamada profissão do futuro. Então uma vez, duas vezes por semana, eu sempre lembro as pessoas aqui. Agora tem esse depoimento que eu achei muito bacana. E eu vou trazer esse depoimento. Mas isso é no final do vídeo. Agora, eu quero falar duas coisas antes de trazer esse quebra-pau que você vai ver. Que o Nicolas, de todas as formas, atacando a Jandira Feghali e o pastor. A resposta do pastor ainda não me chegou. Chega aqui a resposta da Jandira. Que respondeu à altura. Que o chamou de moleque. Que eu acho um elogio para o Nicolas. Vou trazer para você esse primeiro trecho. Mas eu quero lembrar duas coisas. A primeira. Hoje foi o depoimento daquele Wellington. O sujeito que queria explodir o caminhão lá no aeroporto. Terrorista. Terrorista. Esse aqui não dá para falar que é interpretação. Não, não dá. Esse é terrorista. Tá? E aí, o que acontece? O deputado Rogério, Rogério Corrêa de Minas Gerais. Ele colocou um vídeo em que esse terrorista está reclamando, inclusive do próprio Nicolas. Do próprio Nicolas. Reclamando por quê? Porque essas pessoas da extrema direita instigaram todos eles a cometer crimes. E depois os abandonaram. Essa é a ideia. E aí você vai ver um vídeo desse sujeito chorando. Sabe? Chorando. Meu Deus. Nos abandonaram. Não sei o quê. Um sujeito que queria explodir pessoas. Explodir pessoas. Tá? E aí você acha que a gente tem que ter empatia para um sujeito desse? Porque ele está reclamando de extremistas que não estão apoiando? Mas veja o vídeo. É muita covardia desses deputados que usaram a nossa imagem para crescerem em redes sociais. Muitos levantaram recursos com o nosso sofrimento e hoje viraram as costas para nós. Carla Zambelli, que fazia lives expondo um dos presos ainda em 2021. Semanas depois se recusou a fazer uma foto com esse patriota que saiu da papuda de tornozeleira. Damaris Alves, a ministra queridinha, aquela que mais aparecia, deixou todos para trás e se desapareceu depois de eleita. Nicolas, o garoto prodígio de Minas, ainda está curtindo a sua lua de mel. Enquanto famílias inteiras estão esfaçaladas. As suas esposas, maridos e filhos desamparados, com seus parentes presos ou escondidos. Foram mil e quinhentos presos na papuda, patriotas escondidos pelo Brasil e outros refugiados mundo afora. Eu estou entre esses que arriscou a vida, perdeu a liberdade lutando pelo nosso país. Estou longe da minha esposa. Quanta comadinha. Vocês nos deixaram por atrás. Ai, meu Deus. Olha, zero empatia, tá? Esse sujeito, ele queria explodir pessoas em Brasília. Ele é um dos responsáveis por aquele atentado à bomba, a tentativa de explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Zero empatia. Agora, eu quero trazer aqui para você esse vídeo em que o Nicolas fala a respeito... Essa briga entre o Nicolas, ele completamente alterado, louco para chamar atenção, para criar uma cortina de fumaça. Eu já quero adiantar para você, eles estão fazendo isso porque eles descobriram parte daquilo que está na delação do Mauro Cid. Então, eles vão gritar nas redes, vão chamar atenção, vão fazer o inferno, o diabo, eles vão fazer, justamente para poder desviar a atenção dos crimes do Bolsonaro. Crimes esses que estão sendo delatados pelo Mauro Cid. Então, já aviso, é cortina de fumaça. A gente vai falar aqui no canal, não nesse vídeo, no próximo, sobre a delação do Mauro Cid. A gente vai continuar falando. Mas eu quero trazer para você esse quebra-pau, para você entender o desespero. Isso é desespero, desesperado, para chamar atenção. E eu vou pedir para você, depois desse vídeo, continue aqui que eu tenho uma informação, uma notícia que saiu agora há pouco sobre o Nicolas. Saiu agora há pouco essa notícia, que é outra coisa que ele vai tentar esconder de todas as formas. Mas vamos ao vídeo. Não me venha com mentiras aqui, porque enquanto a gente tiver fôlego, a gente vai destruir essas mentiras aqui de gente que não tem moral para falar em amor de Deus e moral muito menos para falar da justiça dele. Deputada Jandira Feghali, me solicita tempo de resposta. Entretanto, como eu já fiz em outras reuniões aqui, inclusive negando outro dia ao senador Moro o direito de resposta, no capítulo 5 do uso da palavra, no seu artigo 14, fala aqui no direito de resposta. Mas no inciso 8, diz para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, etc, etc. Mas ao final está explícito, não sendo a palavra dada com essa finalidade, direito de resposta, a mais de dois oradores na mesma sessão. No caso, eu já concedi hoje direito de resposta à senadora Damares e ao deputado Pastor Henrique. Então, eu realmente não tenho condição de dar direito de resposta. Foi direito de resposta. Foi direito de resposta. Ela deu uma explicação. Passa a palavra. Esse moleque precisa de resposta. Isso é o moleque. Moleque, eu tenho vergonha de ser você. Isso é o moleque. Esse moleque precisa de resposta. Esse moleque precisa de respeito. Tem que respeitar a sua deputada. Eu peço que a gente... Eu peço que a gente não... Nesses termos eu não vou dar direito de não. Nesses termos... Nesses termos... Eu, nesses termos... Nesses termos, não será concedida a palavra... Não vou dar a palavra de não. Nesses termos... Eu, nesses termos... Nesses termos, não será concedida a palavra... Não vou dar a palavra de não. Nesses termos... Deputado Nicolas, por favor. Por favor. Deputada Jandira, se acalmem. Eu peço que todos aqui retomemos a calma Eu não vou dar nesses termos direito de resposta a ninguém Passo a palavra Eu peço moderação a todos Eu peço a palavra A sessão está suspensa por cinco minutos Então como você está vendo, o Nicolas completamente agressivo, descontrolado, provocando Sabe, a Jandira Feghali e o próprio pastor Henrique Vieira estavam na dele Ninguém nem sequer dirigiu a palavra ao Nicolas Ele tomou a iniciativa de fazer esses vídeos e de atacar os dois Ele tomou a iniciativa Ele começou tudo, entende? Eu quero que você compreenda isso Então o que ele percebeu? Bom, agora é minha hora de causar Minha hora de imitar nas redes Ele vai lá e coloca o vídeo na íntegra, nas redes dele e tudo mais Então eu estou trazendo aqui para você Para você entender que isso é uma técnica É uma técnica O problema é que ele usa outros como vítima Para fazer palco para ele Que é o que você viu nesse quebra-pau Agora eu tenho uma informação que saiu agora Agora há pouco Essa informação está em todos os veículos de comunicação Nicolas Ferreira vira réu após expor aluna trans de 14 anos em banheiro escolar de Belo Horizonte Em julho do ano passado o político compartilhou imagens da menor deidade que estudava na escola de sua irmã na capital mineira E aqui Veja bem O ataque é uma menor de idade Tem transfobia Tem homofobia E pode ter inclusive Um crime que pode se associar até a pedofilia 14 anos Há pessoas que discordam Mas pelo menos dois crimes estão aqui Se você não quiser achar que é pedofilia Tem homofobia e transfobia E ele agora vira réu Virando réu Esse sujeito pode começar a ter as consequências Dos desatinos dele Das imbecilidades dele E é isso que eu queria trazer para você como informação Ele divulgou Ele divulgou imagens no banheiro De uma menor de 14 anos E olha Segundo o artigo 17 Do ECA Que consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral do menor de idade Isso daí abrange a preservação da imagem e da identidade E nessa situação houve uma violação desse estatuto da criança e do adolescente Do ECA Então aqui nós temos um crime clássico de homofobia De ataque a menores Uma série de situações Tá claro isso, tá? Tá claro Muito provavelmente vai ser penalizado por isso Espero que seja preso Espero que comece a responder juridicamente pelo que ele faz E você, o que você acha? Eu vou deixar a reportagem aqui completa Para você acompanhar Esse vídeo que expôs essa menor de 14 anos Para milhares de pessoas É uma coisa absurda Mostrando a identidade dessa menor Uma coisa absurda Absurda Vou deixar a reportagem aqui Coloque aqui o que você acha a respeito disso Se você concorda com isso Ou não Qual a sua opinião Eu sempre peço para as pessoas darem um like no vídeo E se inscrever no canal Eu estava falando no começo do vídeo Sobre esse depoimento que eu vou colocar aqui Que é um depoimento importante De como funciona o trabalho do Tiago O Tiago Gomes É um amigo pessoal Ele já me liberou Para mostrar uma fotografia antiga, tá? Porque eu estou barrigudo É bem antiga essa fotografia A gente é amigo mesmo, né? A gente se conhece Amigo pessoal Eu confio no trabalho dele Que tem feito um trabalho bacana E aí eu vou trazer um depoimento Para você entender um pouco mais Os resultados disso Olha só Bom, agora eu vou fazer surpresa Para minhas filhas Elas não sabem O que eu estou prometendo aqui para elas Quase nós não tínhamos condições De fazer umas compras no supermercado E hoje nós vimos no grande atacadista aqui Fazer uma compra aí De verdade aí Uma alimentação digna para a nossa família Através do mercado digital Gratidão, Tiago Gomes Ei Você lembra aquele dia que eu falei? Que vai chegar um dia Que nós vamos comprar tudo? Vai lá pegar outro carrinho Mentira Vai lá pegar outro carrinho Hoje vai ser dois carrinhos, filha Eu nunca imaginei fazendo uma compra aí De mais de mil e quinhentos reais Então é mais de mil reais Ou mais de quinhentos reais Eu fazia a compra de quilinho Quando faltava alguma coisa em casa E hoje Através do mercado digital Esse é o resultado aqui Gratidão, Tiago Gomes E através do mercado digital Também conseguimos aqui o nosso carro, né? Um pouquinho bagunçado aqui O nosso Jetta Gratidão aí Através do mercado digital Hoje faturando aí mais de 10 mil por mês aí Somente em uma única plataforma E é isso aí, né, gente? O que vocês têm a falar? Obrigado, Tiago Gomes! Pessoal, o link tá aqui É o primeiro link do comentário O primeiro link da descrição Pra você entender um pouco mais Pra entender é de graça, tá bom? Depois você avalia se você vai investir ou não Mas pra você saber o que é Não custa nada, é de graça Aí você entra Você vai entrar no WhatsApp do próprio Tiago, tá? E aí você vai conversar Vai saber como é que é Ele vai explicar e tudo mais É de graça Aí depois você avalia Se quer continuar ou não E eu sempre peço pras pessoas Que chegam até o final dos vídeos Pra que ajude o nosso trabalho Você pode ajudar de várias formas Uma delas é sendo membro aqui do canal Membro do nosso Apoia-se A gente tá precisando de membros do nosso Apoia-se Pra gente chegar até a nossa meta Que a gente não chegou nem na metade Se você entrar no nosso Apoia-se Vai ver um vídeo Com uma apresentação do nosso trabalho Tudo que a gente faz Entre aqui nesse link Que a gente também divulga aqui Sobre o nosso Apoia-se E você pode nos ajudar Com qualquer valor pelo Pix Sempre lembrando É muito importante Você não é obrigado a nada É só se você quiser E só se você puder E se você gosta do nosso trabalho Tá bom? Qualquer valor pelo Pix E a gente agradece muito Agradeço muito As pessoas que sempre nos ajudam Daqui a pouquinho a gente volta Agradeço muito Agradeço muito